Ora boas pessoal aqui a gravação com o PS50 Pro processador Snapdragon 888 vamos fazer assim só um pequeno teste rápido de zoom vamos fazer um zoom ali à groa e vai até 15x qualidade já é a qualidade que vocês iriam estar à espera não é uma boa qualidade de imagem boa estabilização vou recuar agora vai fazer a transição novamente a passar para a grande-angular ou seja esta passagem para grande-angular coisa que muitos telemóveis ou muitos smartphones que têm saído atualmente não fazem esta transição que é muito mal viam fazer esta transição a telemóveis atuais que nem sequer na câmara frontal neste caso da selfie que não é o caso desta mas no caso da selfie nem sequer tem 4K então o Huawei continua a ser uma boa opção não 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 ir de encontro pela questão dos serviços da Google porque há alternativas há o G-Space que funciona extremamente bem eu já tenho há muito tempo agora também já temos aí mais um novo brinquedo por assim dizer o Mate 60 Pro não sei se virá para o mercado global neste caso também se virá para estar aqui para a Europa e se irá ver a versão global espereu bem que sim porque já está com 5G muita gente tem me questionado relativamente ao Mate 50 Pro e ao P50 Pro que é este equipamento que eu estou referente qual é a experiência com 4G e o facto de não ter 5G eu sinceramente eu descarrego muitos vídeos para o YouTube jogo jogos online e sinceramente não vejo assim algo que seja uma diferença a vez mal de ter os dados móveis 5G primeiro que os dados móveis 5G vai me consumir muito mais bateria vai me consumir muito mais dados e então eu em todos os meus equipamentos 5G eu meto pré-definido a rede 4G porque consome menos dados tirando isso a nível do Wi-Fi o telemóvel tem 5G porém tem 5G no Wi-Fi se vocês estiverem ligados a uma rede do Wi-Fi ele tem Wi-Fi 5G e também tem a conexão Wi-Fi 6 que ainda não está disponível em Portugal creio eu que se tiver é só empresas particulares para já ainda não tem Wi-Fi 6 posso estar a dizer mais na era mas que eu conheça não não há Wi-Fi 6 para já mas ele tem tecnologia Wi-Fi 6 como todos os equipamentos Huawei sempre tiveram a partir do P40 Pro então é uma excelente máquina uma boa máquina de fotografias uma boa máquina para jogar como eu vos disse o Snapdragon 888 vai vos entregar o desempenho máximo vocês não vão ter problemas a nível de aquecimento sinceramente em comparação a muitos telemóveis mete no bolso por exemplo o Samsung o S22 Ultra desiludiu muito os apaixonados da Samsung porque é um telemóvel que realmente derna muito bateria e desgasta muita bateria então se vocês querem uma coisa mais viável se calhar vão para uma Honor para pouca gente que sabe que não saiba a Honor tem ligação ao Huawei ou seja vocês basicamente quando estão com um telemóvel da marca Honor é a mesma coisa que se tivessem com um telemóvel Huawei porque vocês vão ver que a interface e o o telemóvel em si é muito idêntico porque a maioria dos componentes e o fabrico é tudo da mesma empresa não se pode dizer que é a mesma não é porque eles utilizam outro nome Honor mas os Honor são excelentes máquinas agora temos o Honor 5 o Honor Magic 5 Pro está um maquinão então já vem com raiz da Play Store e por aí a fora mas contudo eu continuo optar por Huawei continuo optar pela pela linha Huawei pelo desenvolvimento dos equipamentos deles a tecnologia telemóvel com IP68 à prova de água carregamento sem fios a 50 watts carregamento com fio a 65 watts ou seja vocês veem em outros modelos não é que emvergonham um bocadito o mercado ainda continuam com 30 watts com 40 e isso é uma coisa que já está muito ultrapassado e pronto estas imagens aqui do Porto aqui o estado de dragão para quem é do Porto espero que gostem espero que tenha mostrado um bocadinho da imagem dele e a qualidade que ele tem eu tenho feito alguns vídeos ao longo do tempo muitos muitos dos jogos que vocês vão ver aí no meu canal são precisamente gravados diretamente do P50 Pro ou seja além de estar a jogar um jogo online ainda estou a fazer uma gravação por cima e tudo a jogar no máximo com qualidade no máximo vocês vão ver que tem uma excelente qualidade vocês jogam qualquer jogo neste telemóvel gaixinha impact vocês não precisam ter nenhum genuano nem geração 2 nem geração 3 Snapdragon vai-vos entregar excelentes resultados na mesma e lá está para quem não tem tantas possibilidades de andar sempre constantemente a trocar telemóvel não é porque o estado mostra sempre a sair a tecnologia está sempre a evoluir e não é as empresas querem vender então uma uma forma de benefício custo e de terem um bom equipamento que os entrega tudo e a um preço até se calhar mais acessível porque as pessoas vão vendê-lo mais barato porque supostamente lá está não tem de raiz os serviços da Google mas como eu vos digo através do gspace e com alguns vídeos que eu tenho aí já mostrei alguns a funcionar super bem Globo Google Maps o Gmail a funcionar tudo direito GPS a funcionar bem a dar a localização certa e a funcionar na mesma só que porém tem que ser manual e não vou estar a mentir que não há aplicações aplicações que não funcionam a 100% ou seja pode ter ali um erro numa parte qualquer mas tinha que ser mesmo um programa específico mesmo da Play Store até mesmo os bancos para quem tem as contas bancárias no telemóvel usa a aplicação da antes era na Play Store agora agora os bancos estão optar pelas aplicações poderem baixar mas sem ser na Play Store ou seja vocês terem acesso fora da Play Store eu sei disso porque eu sou Santander e no Santander eu tinha esse problema problema entre aspas não é eu consegui entrar na mesma fazia tudo só que não estava a receber notificações e aparecia-me sempre a dizer que não tinha os serviços da Google agora não agora baixo a aplicação não preciso da Play Store para nada abaixo a aplicação e fica a rolar na mesma a duas versões no P50 Pro que é outra coisa que muita gente desconhece a versão que é europeia neste caso acredito seriamente que seja mais na Europa eu estou neste momento com a versão 256 8 GB e com a interface da EMI e vocês têm um modelo neste caso que é o modelo chinês que também tem em versão global que é de 8 GB na mesma 256 ou 512 conforme o equipamento mas com o sistema operativo Harmonia OS que neste caso vai no 3 no P50 Pro fez a atualização POD 13 por isso é um Android e está com Android 13 e provavelmente ainda vai ter mais duas atualizações e depois mais três anos de segurança as atualizações nos equipamentos cada vez tem prolongado mais algumas empresas têm menos e tal mas por norma no geral quase todas já estão a prolongar e então acredito seriamente que ainda vai ter mais duas atualizações de neste caso da Android e o resto será mais três de segurança tá desculpem pelo vídeo longo também estou a começar a iniciar na questão destes vídeos estou a juntar estes vídeos juntamente com o meu canal de jogos é mais fácil porque está tudo ligado dentro da tecnologia e pronto é dentro disto tá pessoal estão a ver aqui a autostrada está aqui um bocadinho de barulho mas que eu também estou a usar o microfone ah outra coisa que eu queria dizer este equipamento nunca deixou como a Xiaomi também tem este equipamento nunca deixaram neste caso a Huawei os infravermelhos que é uma coisa que dá um jeitaço do caraças por exemplo vocês querem mexer no na vossa televisão no ar condicionado numa box vocês conseguem emparelhar ou seja que é uma coisa excelente conseguem gravar com duas imagens ou seja conseguem gravar com a câmera de trás e com a câmera da frente ou seja para fazer blogs para fazer conteúdo é excelente e pronto é dentro disso e também tem o desktop como tem a Samsung Huawei tem essa opção que é tornarem o vosso o vosso telemóvel como se fosse um computador vocês vão emparelhar com a televisão ou neste caso com o PC e ele vai tornar-se um computador autêntico ou seja o funcionamento do telemóvel é como se fosse um computador vocês podem depois adicionar um teclado e um rato e ele vai funcionar normalmente tá pessoal mas de resto não tenham medo por a rede ser 4G porque ele apanha 5G as pessoas é que vão ai é só 4G de dados móveis e de rede a rede funciona super bem o Huawei a nível de telecomunicações para quem tem conhecimento está dentro do assunto o Huawei é muito boa a nível de telecomunicações é uma empresa muito forte a nível de rede funciona super bem e vocês quando estão em casa com o vosso router ou em algum sítio que tenha 5G vocês vão apanhar o 5G por isso vocês não têm que ter problema que vão descarregar conteúdo que é necessário o 5G porque vocês vão ter acesso ao 5G e isso é ótimo ou seja tem ainda mesmo o 5G porém é no Wi-Fi de resto nível de bateria dura imenso tempo bastante tempo mesmo com uso intensivo e o carregamento rápido e pronto acho que disse tudo vem os acessórios como as outras empresas não mandam a Huawei continua a mandar e é bom tá pessoal tudo bom continuação e bom fim de semana